Calor, muito calor. Vitória da Conquista sofre com as altas temperaturas há semanas. Mas, se já está difícil para quem tem água à disposição, imagine para os moradores da comunidade quilombola São Joaquim de Paulo, que estão sem abastecimento de água há três meses. Esse é o tanque onde se armazena água para distribuir para a comunidade inteira e também para a escola. Há três meses a bomba do poço artesiano ligado a esse tanque quebrou e desde então não cai nenhuma gota de água daqui. Os moradores contam com a solidariedade de vizinhos e parentes para ter água para tomar banho, lavar a roupa e até beber. Eu pego água para cozinhar, para me tomar na casa de minha irmã, ela mora um pouco distante daqui, e lavar a roupa, eu estou pegando a roupa, eu estou levando a roupa para lavar na casa dela e tomando banho todo dia na casa dela. Pego um pouco de água na casa da minha prima de janeira, eu pego para beber, da chuva também. Bem, vocês estão vendo aqui que na casa da Dona Maria Adalva os pratos sujos estão se acumulando. Bom, Dona Maria, fala para a gente como é que está para se virar com essa água tão pouca, tão racionada. A gente se vira com essa água e um pouquinho que o meu cunhado me dá ali, que aí a gente vai, pega um pouquinho, lava os pratos e pega outro pouco para tomar banho. Aqui é quatro pessoas aqui e três lá dentro. Não tem hora que a água nem dá para a gente tomar banho. Segundo os moradores, o povoado não está ligado à rede de abastecimentos de água da Embasa. A Secretaria Municipal de Agricultura é responsável pela construção do poço artesiano e pela manutenção da bomba que está danificada. Durante esses três meses, a população não descansou na busca para solucionar o problema da falta d'água. Meu pai procurou o secretário. O secretário disse que vinha arrumar a bomba. Não só meu pai, mas muita gente da comunidade já procurou ele. Ele disse que vinha arrumar a bomba, mas até agora, num momento, nada resolvido. Eu fui na prefeitura no dia 30 de setembro. Eu fui. Chegou lá o rapaz e falou para mim assim, ó, Dona Valdelis, a gente está mandando a equipe para lá amanhã, que era 1º de outubro. Nós esperamos 1º de outubro até hoje, hoje já é 15. E nada dele chegar com a bomba para poder colocar água. E está indo assim, essa situação só direto. A comunidade ainda precisa lidar com os ladrões que roubam tubulações e equipamentos. Aqui faltou a água, porque realmente os ladrãozinhos chegou e tirou os fios, né? Há aproximadamente um ano, o Programa Cisternas do Governo Federal, em parceria com o Governo Estadual, instalou reservatórios no povoado que, nesse momento, poderia suprir a necessidade de água da região. Teve umas que deu vazamento, aí eles ficaram de vir arrumar, mas ainda não vieram. Procurada pela nossa equipe, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista se pronunciou por meio de nota, informando que, por conta dos longos períodos de estiagem, os poços tubulares ficam com baixa vazão, o que acaba danificando as bombas. Mas que a Secretaria de Agricultura realiza manutenção constante nos sistemas de água na zona rural. Enquanto fazíamos essa reportagem, uma equipe da Prefeitura chegou ao povoado com uma nova bomba para solucionar o problema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.